Olá, eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico. Se você ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreve e já deixa o seu like também. Você talvez esteja convivendo com o inimigo e não saiba. Como é isso? Eu vou falar do bisfenol hoje neste vídeo. O bisfenol é um elemento que está composto no plástico. Então, por exemplo, quando você toma um cafezinho no copo plástico, você está ingerindo bisfenol. Esse bisfenol é um disruptor endócrino. O que é isso? Ele se encaixa nos receptores dos hormônios e ele prejudica o perfeito encaixe do hormônio ao seu receptor. Estamos falando de testosterona, por exemplo. Também existem outros hormônios que se prejudicam na presença do bisfenol. Então, quando você coloca algo também no micro-ondas para aquecer, que seja um plástico que não seja bisfenol free, ou seja, livre de bisfenol, você está ingerindo bisfenol. Quando você toma uma água do galão ou uma água da garrafa plástica que você compra, você está ingerindo água com bisfenol. Porque aquele plástico no transporte é aquecido e esse aquecimento libera o bisfenol na água, nesse caso das garrafas, e no alimento que você for aquecer. Tanto que desde 2012 foi criada uma lei que não se pode ter mais bisfenol nas mamadeiras. Por exemplo, as mães aqueciam as mamadeiras em banho-maria ou no micro-ondas e isso liberava bisfenol. Então, isso foi proibido. Ainda bem que isso aconteceu. Mas existem muitos plásticos que são vendidos hoje para comportar alimentos que possuem bisfenol. E esse bisfenol é totalmente prejudicial ao nosso organismo. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também saibam dos malefícios do bisfenol e passem a utilizar outros tipos de recipientes, recipientes de vidro ou até mesmo o plástico, mas que tenha o bisfenol free, ou seja, o BPA free. No fundo do plástico vai estar escrito BPA free. Nos vemos então no próximo vídeo. Abraços! E aí E aí